Eu sei que eu já te esquecer É a voz do inimigo criticando e insistindo Você não vai conseguir É nestas horas que a gente pensa em deixar a caminhada Mas alguém lhe diz, meu filho acredite Estou contigo nessa esfera Eu nunca te esqueço e não vou te esquecer No meio do fogo estou com você Eu quebro as cadeias, sou Deus e não mudo Estou no mesmo lugar, eu estou aqui nesta noite Derrubo inimigos que eu sinto enfrentar Quem é meu ungido, ninguém pode tocar Em muralhas de fogo, pra te defender Eu sou o teu Deus Se passares no fogo, não vai te queimar Se entrares nas águas, não vão te afogar Que no mal de sua frente está sempre presente Pra te defender Tu tem dez mil ao teu lado, mas não vai te atingir Se o Deus pode acaso, não percebe o fim Determina a vitória Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus É nestas horas que a gente pensa em parar a caminhada Mas se alguém me diz Meu filho acredite Estou contigo nessa esfera Eu nunca te esqueço e não vou te esquecer Na água e no fogo estou com você Sou o teu Deus Sou o meu ungido, não mudo Estou no mesmo lugar Derrubo inimigos que eu sinto enfrentar Tu és meu ungido, ninguém pode tocar Ureira de fogo, pra te defender Eu sou o teu Deus Se entrares no fogo, não vai te queimar Se entrares nas águas, não vão te afogar Tira o mal de tua frente Estou sempre presente, pra te defender Tem dez mil a teu lado, mas não vai te atingir Sou o Deus poderoso, o princípio e o fim Determina a vitória Eu sou o rei da glória Eu sou o teu Deus Determina a vitória Sou o teu Deus da glória E sou o teu Deus Amém!